Olha só, a medida provisória, da forma que ela veio, tem muito servidor aí contando que vai pegar a margem, mas não está dentro da margem, a gente sabe disso. E a gente está trazendo de primeira mão, eu já tinha mandado para o Nery, tá? Já tinha mandado para o Nery, e agora eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É o seguinte, já está pronta a conversão da medida provisória, transformando ela em margem social, transformando ela em margem social, incluindo a suspensão dos consignados lá dentro. Deixa eu ler aqui, como que ficou o caput agora. Cria a linha especial de crédito consignado e inclui no programa de aumento de margem do empréstimo consignado a possibilidade de suspensão das parcerias dos contratos, já vigentes, pelo período de 120 dias, e estende sua abrangência para servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais e federais, e respectivos pensionistas, aos militares ativos e inativos e respectivas pensionistas, tá? Aqui, o artigo da medida provisória, número 1006 de 2020, passa a ter a seguinte redação. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas aqui fala que vai ser fomentado pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Amazonas, Banco do Nordeste, e outros, o limite de liberação, eu e o Nery está discutindo sobre 20 ou 30 mil reais, não é isso, Nery? A gente está trabalhando em cima disso. Fala que o crédito vai ter uma carência de 120 dias, e a taxa de juros, Selic, mais 2,5%. Eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês. Ao ano, ao ano, ao ano. Eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês, tá? Eu quero colocar na prática, se eu falar besteira aqui, o senhor Felipe Brito me corrige, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui, tá? Para mostrar para vocês o porquê que a margem social é tão importante, tá? Estou abrindo aqui para vocês o aplicativo Calculadora do Cidadão. Está visível aí, né, pessoal? Está dando para ver na tela? Dá mais um pouco de zoom, se puder, Sandro. Deixa eu ver. É o máximo que eu consigo aqui, Milton. Ah, beleza. Melhorou, mas deu uma melhorada. Ah, ótimo. Ah, melhorou, excelente. Beleza, vamos lá. Vamos para vocês entenderem. Eu fiz uma simulação aqui, ó. Hoje, vamos dizer que você acabou de fazer a margem dos 5%. E depois a gente consegue conversar isso em margem social. Vamos lá. Hoje, você acabou de fazer o empréstimo, você ganha um salário mínimo. Um salário mínimo. Só para você entender a diferença. Um salário mínimo. Você vai lá, pega a uma taxa de 1,82%. Sua parcela será R$ 52,00, tá? Então, o valor financiado será de R$ 2.229,00. Com essa margem dos consignados normais. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que você vai usar a margem social para sair dessa margem aqui. Você já pegou R$ 2.229,00. Você vai pagar a primeira prestação agora, você ainda tem um saldo devedor de R$ 2.229,00. Aí, a margem social sai. Tá? Então, vamos dizer que você pegou hoje e mês que vem a gente consegue transformar essa margem dos 5% em margem social. Aí, é isso aqui, ó. 3, 6, 7. Peraí. 0,367. Anota aí para mim, Filipe. R$ 2.229,00, tá? Por favor. Tá bom? Vamos lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a margem social. Tá? Você vai poder pegar R$ 3.753,00. R$ 3.753,00. Só para você entender aqui. R$ 3.753,00. Aí, você pega R$ 3.753,00 menos R$ 2.229,00. Ó. Se você pegar o empréstimo na margem comum e na primeira parcela, você conseguir, a gente conseguir transformar isso em margem social, você corre lá e pega a margem social. Você quita a sua margem de 5% e vai te sobrar R$ 1.500,00 de troco. Muito mais. Você vai ter R$ 1.500,00. Peraí só um pouquinho, Filipe. R$ 1.500,00 e com a mesma parcela. Estou errado ou está certo, Filipe? Certíssimo. E se ele quitar o cartão? E se ele quitar o cartão? Vamos sobrar mais dinheiro ainda. Quanto quitar o juros do cartão, Filipe? Cara, vou te falar. Se ele pegar um salão... 2,7. Mas aí não dá para fazer o cálculo porque ele não é... Mas vamos dizer que sejam prestações fixas, ele pagando o mínimo e a fatura. Aí dá. Vamos botar que ele acabou de pegar o cartão agora. É, acabou de pegar o cartão agora. Fatura dele vai estar lá R$ 1.400,00. É. Quanto que vai sobrar para ele? Ó, ele vai poder sacar, mas aí não vai dar... Não, só... R$ 52,00. Não, não. É R$ 52,00. Vai dar a mesma coisa. Vai dar... É R$ 52,00, exato. R$ 52,00, é verdade. É a mesma coisa, é R$ 5,00. Vamos lá. Ele vai poder pegar R$ 1.720,00 para sacar com taxa de 2,70, certo? Então vamos lá. Se for no cartão... R$ 3.753,00. R$ 3.753,00 menos R$ 1.720,00. Se você já estiver enrolado com o seu cartão, você vai quitar o cartão, ficar com a mesma parcela, e ainda vai sobrar R$ 2.000,00 no seu bolso. E outra coisa? Isso é pensar no aposentado. Isso é... Isso é margem social, né? Isso é social. O Sandro, olha como se encaixam as coisas, gente. A gente não dá... No final, quando eu falo que no final tudo dá certo, aí você vai unificar as margens. Quando você quita, se unificou, o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo positivo de novo. Exatamente. Exatamente. E deram todo mundo positivo de novo. Acabou. O jogo foi provável. O problema. Resolveu o problema. Da MP, da própria MP. Eu estou falando desde o início, Felipe. Eu estou falando desde o início, que isso tem sido um jogo estratégico de xadrez, cara. A gente está com as peças na mão agora para dar o checkmate. A gente não pode perder essa oportunidade agora. O próprio... Exatamente. Olha só, gente. Olha só. O próprio... O próprio... Quem ataca, assim, alguns que atacam, alguns não são a maioria. Muitos. Ah, é muitos. Tem o Oceano Azul. Mas tem... Eu, né? Você é o menino do tomatinho. Ninguém ataca o tomatinho. Mas o doutor Mausão, muita gente ataca, viu? É pra... Eu... Eu... Tem aquela novela? Morde e assopra? É. Estou assim. Então, o que acontece? É... Gente, tudo se encaixa perfeitamente o prejuízo que essa margem vai causar se a gente não fizer nada é muito maior. Gente, detalhe. A gente precisa jogar o jogo. Hoje, por mais que muita gente fale ah, que o Bolsonaro é isso, acabou, ou não sei, por a exposição que teve no caso do Lula, meio que diminuiu um pouco o toma lá da cá. Então, então, diminuiu muito. Fale de falar o que for, mas diminuiu. tá, seu nerd? Diminuiu um pouquinho. Um pouquinho. Pelo menos a gente não... O pessoal fica com medo. Então, gente, se a gente não usar a estratégia, é o que eu brinquei até que antigamente o poderoso ia lá e falasse eu quero é isso. E acontecia. O banco lá de Minas Gerais, o banco lá de Minas Gerais era assim, ó, eu quero isso. Eu quero abrir uma margem pra cartão consignado. Os caras conseguiam, irmão. Como é que funcionava antigamente? eu não sei. Não sei como funcionava. Marcos Valérico Díaga. Eu não sei de nada. Eu não... Tipo, eu não sei. Eu sou um cara aqui do Rio de Janeiro que não entende nada. Então, gente, a gente tem que ir agora através da estratégia. Como diz o capitão do nascimento, né? Estrategia. Estrategia.